Eu não tenho voz, eu não sou mais como o senhor falou da ativa, eu não tenho influência em coisíssima alguma. Quem estava ali são pessoas, olha, aquelas pessoas que estavam ali, se elas ficarem presas há 100 anos, ninguém vai nem lembrar. Essas penas, elas são penas que são uma pena perpétua para pessoas que têm 50, 60 anos. Se pegar 14 anos, que eu tenho lá preso comigo, um senhor de 60 anos, com o nome Cláudio Felipe, outro chamado Gama, que tem 60 anos. E estão naquela filmagem, falando para o pessoal parar de quebrar, tem que se fazer essa separação. Foi um grupo, sempre foi exército, polícia, GSI, sempre foi um grupo. Dessa vez, esse grupo não estava lá. Os que apoiavam a PM também, somos homens dignos, eu paguei imposto a vida inteira, eu nunca me envolvei em crime, eu sou primário. Eu estou preso há nove meses sem ver os filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou, preciso falar, ficar preso é uma execração. Vocês não têm ideia do que é uma cadeia. Chegar e ficar preso dentro de um lugar onde você não tem mais contato com ninguém, com nada. É como ser arrancado e ser jogado ali dentro, num país onde um brenan da vida pega um ano e oito meses por questões de estupro e tanta coisa. Onde você vê traficantes que não são... Eu nunca cometi crime, pelo amor de Deus, tem gente ali que pagou imposto a vida inteira, trabalhou a vida inteira, foi a uma manifestação e está preso há oito meses. Porque acreditava numa... antigamente a gente podia acreditar em ideologias, não havia crime nisso.